Um show de fogos na despedida do Aparecida e Show. No final do rodeio, a arquibancada ficou lotada. Dione Rodrigues de Goverlândia foi o grande campeão da arena. O pessoal disputa ele aqui, bateada, funcionou, mas o jogador dá para mim. E o menino, para nós, para nós, para nós. Mais de 230 mil pessoas passaram pelos cinco dias da festa que comemorou os 97 anos da cidade. Fazer um compromisso com a população de Aparecida, que o ano que vem nós vamos ter uma festa ainda maior. Nós vamos proporcionar mais dias de festa e já preparando para o centenário. O ano que vem é 98, daí dois anos é 100 anos de Aparecida. Estão muito felizes, todos os dias com os recordes superados. Para festejar, muitas surpresas no encerramento. As mamães foram homenageadas e receberam rosas. E o público presente pôde experimentar um prato típico de Israel. O prato feito com tomate e ovos é um presente do embaixador de Israel para o povo de Aparecida, para trazer um pouquinho da cultura de lá para cá, né, prefeito? Exatamente. É uma honra receber aqui o embaixador de Israel, um dos países mais importantes do mundo, que tem exportado tecnologia para muitos países, inclusive para a cidade de Aparecida de Goiânia. E hoje no aniversário, completando 97 anos, tendo a honra de receber aqui o embaixador de Israel. E claro, as pessoas terão a oportunidade de degustar aqui o chac-chuca. Apresentão, né? Sim, esse chac-chuca vai ser uma coisa que quero que todos os aparecimentos de Goiás vão fazer, no sábado que vem, no fim de semana, toda a família sentada aqui vai gostar desse sabor. As atrações musicais, que foram gratuitas durante todo o evento, atraíram gente de vários lugares. O maior público foi no show do Gustavo Lima, com mais de 90 mil pessoas. No final de semana, mais shows especiais. No sábado, quem comandou a festa foi Nayara Zevedo. Com muita animação, uma das maiores cantoras sertanejas do Brasil, levou mais de 50 mil pessoas para o Centro de Cultura e Lazejo, José Barroso. No domingo e último dia do Aparecida é Show, o cantor Léo Magalhães encerrou a festa com chave de ouro. Eu frequento Goiânia, na Goiânia Aparecida, o estado do Goiás, há 13 anos já. O meu escritório é aqui, no estado, e eu fico feliz por isso. Acho que o mineiro e o Goiânia não tem muita coisa a ver um com o outro. Mas o pão de queijo não, né? Ah, pão de queijo, franco caipira, piqui, mulher bonita, tudo, tudo. A Aparecida é Show 2019, foi um sucesso e se consolida com uma das maiores festas de rodeio do país. Teve shows de montaria, grandes artistas musicais, comida boa e família reunida. Quem veio, garante que valeu a pena e espera pelas próximas edições. Muito bom, né? Porque a população tem muito pouco local para lazer. Então, quando tem uma oportunidade dessa, é muito interessante. Muito bom. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer, sem eu com quem quiser eu aposto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer, sem eu com quem quiser eu aposto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer, sem eu com quem quiser eu aposto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer, sem eu com quem quiser eu aposto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer, sem eu com quem quiser eu aposto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer, sem eu com quem quiser eu aposto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer, sem eu com quem quiser eu aposto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer, sem eu com quem quiser eu aposto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer, sem eu com quem quiser eu aposto.